Me liga toda hora, briga, me xinga e chora Vou falar, tá? Quero não, não, de some, some Só tivemos um lance, tu tá nessa dor Eu te garante prazer, não garante amor Sai do meu pé, sai do meu pé Me diz Deus o que eu faço, sai do meu pé Sai do meu pé, sai do meu pé Nós só tivemos um lance, sai do meu pé Troca o disco por favor, foi um lance e não amou Pena que tu se apegou e na curva tu rodou Que papo de namorar, eu até fico contigo Aliança não é pra mim, algema é pra bandido Eu não posso te agradar, me desagradando é meu jeito de viver Doze meses por ano, quem sabe nos 35 Ou melhor nos 40 E da pegação a idade me aposenta Só me liga pra xingar, muita falta de respeito Mas acho que é falta mesmo de vir dormir no meu peito Quer um cola, eu dou carinho, eu te trato igual princesa Mas não vem querer herdar o seu trono de alteza Me liga toda hora, briga, me xinga e chora Vou falar tá, quero não, não disome, some Só tivemos um lance, tu tá nessa dor Eu te garante prazer, não garante amor Sai do meu pé, sai do meu pé Me diz Deus o que eu faço, sai do meu pé Sai do meu pé, sai do meu pé Mas já tivemos um lance, sai do meu pé Se você queria amor, eu acho que se enganou Não vai se enganar, não posso te dar a vida que sonhou Então acorda desse sonho pra não virar pesadelo Percebi em seu olhar que está em desespero A procura de um pá, de um príncipe encantado Mas nasci pra ser solteiro, não pra ser homem casado E se meu carro falasse, muita história ia contar Muito nome diferente, impossível decorar Até tentei ser um bom homem e entregar meu coração Mas nas curvas eu derrapo, isso é muita tentação E quando meu filho nascer, vai dar continuidade Pra honrar nome do pai e pegar todas na cidade Me liga toda hora, briga, me xinga e chora Vou falar, tá? Quero não, não, de some, some Só tivemos um lance, tu tá nessa dor Eu te garante prazer, não garante amor Sai do meu pé, sai do meu pé Me diz Deus o que eu faço Sai do meu pé, sai do meu pé Sai do meu pé, sai do meu pé Nós só tivemos um lance, sai do meu pé Sai do meu pé, sai do meu pé Transcrição e Legendas Pedro Negri